Muitos amigos e parentes vieram se despedir de Luciana. Só quem já passou sabe a dor, que tem uma família, ele destruiu a nossa família. A Luciana tinha 35 anos e dois filhos adolescentes. Um menino de 16 e a Emily Caroline de 17, que estava na garupa da moto e agora corre risco. A jovem passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia. Teve múltiplas fraturas no corpo e traumatismo crâniano. Está na UTI. Nós estamos orando, pedindo a Deus que ela recupere, né? Porque, nossa, ela foi agora, vou fazer uma cirurgia. Então, assim, a gente está apavorada, a gente tem que ficar aqui e com o pensamento lá. A gente não sabe o que fazer. É pedir a Deus, né? Que tudo dê certo. Mãe e filha foram atropeladas por um motorista que dirigia bêbado. Furou o sinal e estava acima da velocidade permitida. Uma imprudência atrás da outra, o que devastou uma família inteira. A Luciana era amiga, uma amiga muito próxima da gente, não só de mim, de todos os amigos lá que trabalhavam perto dela. Era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, não tinha tristeza. O motorista que provocou o acidente está preso. Ele vai passar por uma audiência de custódia na próxima segunda-feira. O homem tem 33 anos e já foi preso uma outra vez por dirigir bêbado. No ano passado, ele recebeu nove multas, cinco delas por excesso de velocidade. Agora, Rodolfo Cristo vai ser indiciado por homicídio. Pela própria conduta dele, ele já estava colocando a sociedade em risco. E agora ele foi autuado em flagrante, ele está à disposição do Poder Judiciário. E temos interesse que permaneça preso, até no sentido de evitar que ele cometa novamente esses fatos e cause mais perdas de vidas de pessoas tão jovens. A polícia segue investigando o caso. Os antecedentes criminais do motorista podem dificultar que ele seja liberado na audiência de custódia. E é exatamente isso que a família espera. Eu quero justiça para minha irmã, eu quero justiça. Eu não estou acreditando que eu estou vendo a minha irmã ali no caixão. Não dá, não estou acreditando não, gente. Eu não estou acreditando que eu estou acreditando que eu estou acreditando.